Não Pude Te Pender Não Pude Te Pender Como Controle Remoto Estou Em Suas Mãos Não Pude Te Pender Deixei acontecer O tempo iria dizer Era mesmo o final O que passou ficou E o tempo não levou As marcas de uma história sobrenatural A árvore secou Derrubando a flor Mas a raiz insiste No mesmo local O verde que queimou Novamente brotou Trazendo a primavera Onde só tinha caos Partiu pensando que um dia iria me esquecer Mas não pode vencer a voz do coração Sempre estive ao seu lado Mesmo sem perceber Como Controle Remoto Estou Em Suas Mãos Partiu pensando que um dia iria me esquecer Mas não pode vencer a voz do coração Sempre estive ao seu lado Mesmo sem perceber Como Controle Remoto Estou Em Suas Mãos Partiu pensando que um dia ia me esquecer Mas não pode vencer a voz do coração Sempre estive ao seu lado mesmo sem perceber Como o controle remoto estou em suas mãos Partiu pensando que um dia ia me esquecer Mas não pode vencer a voz do coração Sempre estive ao seu lado mesmo sem perceber Como o controle remoto estou em suas mãos